Esse paciente que se curou do câncer, né? Ela era paciente câncer, se curou, é a Rosinalva Rodrigues Alecrim, que ela fala da importância da implementação desse serviço de radioterapia no Bom Samaritano. Eu faço o tratamento aqui no hospital já tem uns dois anos, né? Na época eu fiz as fotos para comemorar meu aniversário de 30 anos, e aí o pessoal do hospital viu e pediu para usar as imagens para comemorar o aniversário de 100 anos do hospital. Aí eu deixei, né, claro, e desde então eu venho acompanhando tudo do hospital. E hoje a inauguração da radioterapia, eu acho que é uma vitória muito grande para todos nós, né? Porque para a gente que mora aqui ou mora na região, ir para longe para fazer a radioterapia é bem cansativo, é mais desgastante. Agora está praticamente em casa, né? A radioterapia é uma grande conquista para nós. Olha, a quimioterapia, a cirurgia eu fiz tudo aqui. Eu fiz mesmo para fora foi a radioterapia, que foi pouco tempo, foi uns 40 dias, mas é o único que eu precisei ficar fora de casa para fazer. O restante eu fiz aqui mesmo. Eu tive câncer de mama, eu fiz tratamento durante um ano e pouquinho. Nesse tempo eu fiz quimioterapia e cirurgia e a radioterapia. Para a gente poder, quando a gente faz mais próximo, né, a gente está em casa, psicológico da gente manda muito, né, e fora de casa é complicado. A gente fica mais sozinha, longe da família, a viagem é cansativa, é mais complicado. Agora está mais pertinho. Agora já estou recuperada, graças a Deus. Somos só um medicamento para controle mesmo, mas tratamento já acabou.